Fala galera, sejam bem vindos de volta aqui a Dark Souls, vamos continuar aqui daí a gente parou Se eu posso ser de ajuda, por todas as razões, me chamem. A glória da lua na sua viagem. Se você pudesse adquirir a glória da lua... Beleza. A gente deu um novo... novo emote. Muito legal isso cara. Vou falar com esse animal aqui... Próxima área... Catacumba de Cartus Tchau. 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 Ah, isso é desgraçado. 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 Oh, eu tinha esquecido. Ah, isso é desgraçado. Ah, o que eu achei? Ah, eu não precisava ter pulado aquela distância toda. Ah, eu nem lembrava que tinha aquilo ali. Ainda bem que eu passei lá. Ah, isso é desgraçado. O livro está bem fugido. Ah, isso é desgraçado. Ah, isso é desgraçado. Ah, isso é desgraçado. É desgraçado. Ah, isso é desgraçado. Ah, isso é desgraçado. Ah, isso é desgraçado. Isso é desgraçado. Ah, 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 isso é desgraçado. Eu espero um pouquinho aqui. Essa bola de esqueletos aqui, uma hora ela acaba se partindo e deixa uma atualização para estas flasks. Eu acho que é na próxima. E agora vai. Da merda. O que é isso? O que é isso? Cuidado com esses vasos tampados. Vou mostrar o que acontece quando você quebra um... Tá muito bem escondido isso aqui. Ah, são duas... Eu até então achava que era só uma. Eu prefiro esse. Melo. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Nossa. Consegui uma penca de almas aqui agora. Uh, blackface. Vai voltar a vida de novo Agora sim É só trazer esse bichão grande aqui para baixo Fazer ele lutar contra o mímico Que você fica de boa Bonfire ali Witch's Ring Beleza Agora sim Vou voltar para Firelink Gastar essas almas Comprar uns buffs e atualizar a espada Vou dar cinza para ela O que mais ela está vendendo Eu acho que é o Titanite Tem uns 5 dessas Não tem nada para falar Não tem nada para falar Opinho Vão 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 Vamos lá. 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 Quebrou os bracelete dele. Tá tudo certo. Vamos lá. É tão fácil que foi até sem graça. Vamos lá. 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 O que é meu coração? O que é meu coração? Se inscreva no canal e ative o sininho para você. Galera, é isso ai! Espero que vocês tenham gostado Por hoje é só ai! Até a praça!